Alô, alô, está bem? Está ouvindo bem? A minha voz costuma sumir de vez em quando, eu peço perdão antecipadamente. Obrigado, é um grande prazer vir aqui falar com vocês. Eu preciso explicar, já nós já falamos aqui de lugar de fala, eu preciso explicar que diabo é isso, de onde que eu estou falando. Eu não sei qual que é o meu lugar de fala. Eu sou formado em letras, trabalhei com comunicação e estou estudando neurociência. Então, sei lá que diabo é o meu lugar de fala. Eu vou falar, pronto. O meu lugar de fala se chama Júlio e fica desse jeito. Mas o que eu queria discutir, a gente tem, eu tenho ouvido as participações, eu tenho participado aqui no seminário, e eu tenho ouvido se falar muito de políticas de grandes movimentos macro e de propostas educacionais, etc. Eu queria simplesmente pedir desculpas, já de antemão, para poder deslocar o assunto para o nível do indivíduo. Eu queria pensar como é que esse indivíduo entra no mundo e como é que esse indivíduo, a partir da entrada dele na linguagem, que eu acho que talvez seja o substrato formador do que a gente chama de cultura, de que forma que esse indivíduo, ao nascer, entra, cai num mundo e ele cai numa linguagem. E o que essa linguagem faz com ele? É mais ou menos por aí que eu queria começar a raciocinar e, sei lá, de repente, quem sabe, a gente produzir alguma coisa que possa nos ajudar a entender esses processos macro que estão acontecendo e que nós já falamos aqui. Todo mundo, quem tem filho sabe muito bem, todo mundo sabe que a criança, o recém-nato, é um poço de sensibilidade. Ele é um ser sensível. E o que o Aristóteles chamaria de patós. Essa criança, patós, é pura necessidade, ela chora, vem o calor, ela está com fome, vem o corpo da mãe, ela nem sabe que a mãe é a mãe, ela é ela, naturalmente, está fundida psicologicamente e ainda não tem essa linguagem, então ela é pura sensação. E, ao começar a balbuciar as primeiras manifestações de autoexpressão, ela vai partir de um elemento que é ainda patós, que é o elemento da sensação mesmo. Ela escuta aquele bicho fofinho, ou aterrorizante, depende do bicho, que ela chama de au-au. E esse gesto imitativo, esse gesto mimético, é um gesto baseado numa sensação. E, a partir daí, ela já faz um ato de criação. Ela aponta o dedinho, deiticamente, para aquele objeto, cuja sensação estimulou a repetição mimética, e dá nome àquele bicho, chama aquele bicho de au-au. Posteriormente, vem alguém que já domina a fala e castra esse menino. E diz, não, não é au-au, não é cão, é cachorro. E impõe um nome que não tem nada a ver com o sensível. E a criança tem que aprender aquilo e usar aquilo. Talvez esse momento de aprender a linguagem, o social, é isso, seja o começo de uma espécie de pequenas castrações que vão acontecendo e a pessoa começa a ficar dessensibilizada. Acontece, por exemplo, e eu venho estudando muito sinestesia, porque eu tenho um projeto pessoal de pesquisa de audiodescrição para deficientes visuais, de audiodescrição de materiais audiovisuais, e eu estou estudando muito os processos sinestésicos. A criança é um poço de sinestesia. Nossa, que ao crescermos vamos ficando cada vez menos sinestéticos e não conseguimos mais sentir o gosto do cheiro das coisas. Ou, sei lá, ver a cor do som. Algumas pessoas felizes, afortunadas, ainda conseguem ver a cor do som. Eu, por exemplo, acho que o dó é vermelho. Eu acho que é um... Enfim, são coisas pessoais, porque eu já mexi muito com música e tal. Mas, por que eu estava falando nisso mesmo? Ah, da criança. Pois é, isso, isso. E aí, esse processo, essa forma de castrar esse processo de sensibilidade, quer dizer, o sensível é o nosso portal de mundo. E eu queria só lembrar que a palavra ensinar, tanto nas línguas românicas, principalmente, a palavra ensinar vem de um latim medieval, que é insignare, que é colocar em signos, colocar em representações. E eu acho, aqui sou eu que estou falando, que tem três jeitos, três formas de colocar em signo. Ou você coloca em signo do tipo é, não é, é, barra, não é, como certas vertentes da semiógica colocam, significante, significado, significante, significado, um manda para o outro, o outro manda para um. Ou, e isso aí é um gesto fundamentalista, computacional, computador só trabalha com é, não é, on, off, sim e não, um e zero. E o computador, assim como as amebas, porque a ameba só faz, assim, a ameba ou se aproxima de algo que seja agradável ou se afasta de algo que é desagradável. Pronto, é essa a reação na ameba do mundo. A ameba é um bicho fundamentalista. Eu não estou fazendo vice-versa, não, mas vocês tirem as conclusões. Mas, enfim, de qualquer forma, tem mais dois jeitos, que é um jeito de é ou não é, que o nosso amigo Shakespeare, que já foi mencionado aqui, falou muito bem, que o problema do Hamlet não era nem o to be, nem o not to be, o problema dele era o or. O or é a humanidade. A nossa humanidade é essa, não é isso? E já se lembram do que já dizia Tom Jobim, morar em Nova Iorque é ótimo, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é ótimo. Sem computador nenhum ia entender essa frase. Fundamentalista nenhum ia entender essa frase. E é isso aí que talvez seja o processo de representação e de não castração, porque eu acho que é. Não é? É o sistema castrador. Enfim, eu fiz umas notinhas aqui para não me perder no meio do caminho, mas eu já me perdi uma vez, vocês vão me ajudar. Bom, esse pensamento polarizado, eu agora, como eu trabalho na área de comunicação, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou culpar os processos de mediatização. Porque, na verdade, a mídia tem por dever criar consensos. O que ela faz, o que ela faz, tem o nome de informar. eu estou falando do telejornalismo. Eu estou falando do telejornalismo. Tem o nome de informar. Mas, no fundo, nenhum telejornal, nenhum jornal diz coisas que o público pode não entender. Só isso já é um sinal de que essa coisa tem problemas, porque vai dar só aquilo que já se tem. um outro problema, quando aparece o diferente na mídia, aparece como um fé de ver, aparece como aquela coisa que diverte. E diz assim, ainda bem que não sou eu, sabe, como o programa do ratinho, que aparece aqueles freak shows. E todo mundo pensa assim, poxa, que esquisito essa pessoa de oito braços, mas, ainda bem que é da família lá, eu não tenho nada com isso. Eu me divirto e fico com pena, uma catarse, etc. Mas, enfim. Então, essa dicotomia já começa a aparecer aí. Se a gente pensar, eu não vou falar muito, não, mas, se a gente pensar que as mídias sociais, eu não, eu nem tenho perfil no Facebook, viu, gente. e como eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu ainda tenho esse defeito de falar Facebook, em vez de falar Facebook, Twitter, em vez de falar Twitter. Mas, é curioso que essa polarização apareça muito nos processos políticos que estão se desenvolvendo agora, nesse país, em que a principal arma do marketing político é exatamente a mídia social. e não é à toa que o nosso Donald Trump, aquele idiota, que me perdoem os representantes do governo americano, mas, assim, aquele idiota usa o Twitter, porque tudo tem que ser dito, tem 140 caracteres, não é isso? E, portanto, você reduz a mensagem àquela coisinha pequitinha, e essa mensagem tem, necessariamente, que não poder criar alternativas. ela só pode dizer é, não é. Como é o exemplo que foi dado ontem, do comentário do Donald Trump sobre a agressão ao vice-presidente, agressão, sim, sobre a interpelação ao vice-presidente nos Estados Unidos no teatro. Mas, enfim, o hegemônico, o que eu quero dizer é isso, o hegemônico faz parte desse fundamentalismo, porque o hegemônico vai escolher, e ele é excludente, e ele é autoritário. Que é a minha luta, é parênteses aqui agora, a minha luta contra os processos de audiodescrição que vêm acontecendo atualmente, com base naquilo que os videntes veem. Isso é errado porque é autoritário. Eu não vou dizer para a pessoa cega eu estou vendo tal coisa, isso é sacanagem. O que eu vou dizer para esse cego é eu vou tentar fazer com que ele, que tem um cérebro, que é capaz de produzir imagem, mesmo que não seja uma imagem visual, mas, tem imagem de vários tipos, tem imagem acústica, imagem tátil, etc., ele consiga produzir uma imagem própria. Então, eu não vou dizer para esse cego, olha, o personagem está vestindo uma camisa amarela, eu vou dizer para esse cego, esse personagem está com uma camisa da cor do calor do sol no seu braço. Talvez, assim, eu consiga fazer com que essa pessoa consiga produzir uma ideia que é dela e eu não sou autoritário desse jeito. Eu acho que o problema de todos os processos das políticas culturais que nós temos discutindo na minha vida, discutindo a mesma coisa, é esse processo dicotômico, é, não é, o que é cultura, o que não é cultura, eu sou contra o funk, eu sou a favor de dizer de quê, e é um tipo antifundamentalismo, que é mais um sintoma desse, e é curioso, porque as mensagens políticas, você sabe muito bem que as políticas, as eleições passadas nossas foram praticamente trabalhadas a partir de Facebook com algoritmos produzindo frases, sujeitos não humanos, sujeitos maquínicos produzindo mensagens, e as pessoas reproduzindo as mensagens enviadas por sujeitos maquínicos, que são seres fundamentalistas. Eu estou viajando aqui na minha maionese, aliás, gente, eu acabei de ganhar um cartão de fidelidade da Hellmann's Airlines. Mas, enfim, quando eu falo em é ou não é, ou é e não é, ao mesmo tempo, eu estou introduzindo uma coisa que a mídia odeia que se chama ruído. e esse ruído é exatamente aquilo que funciona na psicanálise. É o ruído que é o produtor das verdades. É o meu ato falho na hora que eu estou falando alguma coisa, aquilo que eu, aspas, não queria querendo dizer, eu lembrei do Chaves aqui agora, o que eu não queria dizer querendo é isso aí é que vai se tornar algo que produz algum sentido. É aí que eu coloco a arte, é esse lugar de errância. Aliás, aliás, a ciência também tem que ser errante. A ciência, o povo acha que a ciência é A ou B, dedução e indução, mas a dedução é um dos processos mais burros de se ter notícia, porque a dedução só coloca aquilo que todo mundo já sabe. A dedução coloca todos os homens são mortais, só que é de ser homem, portanto, só que ser mortal. Bacana, bela informação, gostei muito de saber. O processo científico é o processo básico do chute. É um exemplo meio engraçado, mas se a maçã caísse na minha cabeça e não na cabeça do Isaac Newton, nós ficaríamos até hoje sem a lei da gravitação universal. porque o Newton já trabalhava com física, ele já sabia desse negócio, então o palpite dele é um palpite bem fundamentado, mas é um palpite, não é nem indução nem dedução, não, é chute. E a boa ciência se dá pelo chute. De onde que vem o chute? Eu faço a pergunta do sensível. de onde que vem o chute? Eu faço a pergunta Obrigado.